Olá, chefes de Estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem pelo segundo dia na cúpula do BRICS. Hoje eles vão se encontrar com presidentes de 11 países da América do Sul em Brasília. Vão ser discutidos temas relacionados ao crescimento econômico e estratégias para melhorar a distribuição de renda. Vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Lá está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. A reunião aqui no Palácio do Itamaraty ocorre um dia após a criação oficial do Banco de Desenvolvimento do BRICS, que vai financiar obras de infraestrutura em países pobres e em desenvolvimento. A instituição terá sede em Xangai e terá o capital inicial de 50 bilhões de dólares. Na reunião de ontem em Fortaleza, também foi acertada a criação de um fundo de reservas para socorrer países do BRICS em caso de crise financeira. O fundo se chama Arranjo de Contingente de Reservas e será composto de 100 bilhões de dólares. Aqui em Brasília, os chefes do BRICS vão se reunir, vão realizar a segunda reunião de trabalho com países da América do Sul para o intercâmbio de ideias e também de perspectivas dos líderes sul-americanos para o desenvolvimento inclusivo com soluções sustentáveis, como ocorreu no ano passado na África do Sul com líderes africanos. Há poucos minutos, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas no Palácio da Alvorada e avaliou o primeiro dia da reunião da sexta cúpula do BRICS em Fortaleza como positivo e que a criação do Banco de Desenvolvimento vai permitir a multipolaridade no mundo, que vai além do FMI. A presidenta Dilma Rousseff é aguardada aqui no Palácio do Itamaraty para às 11h25 da manhã participar da foto oficial do evento com líderes do BRICS e de países da América do Sul. Em seguida, terá início a segunda reunião de trabalho dos líderes do BRICS e de países da América do Sul. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do BRICS em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto